Temperatura média aqui em São Paulo, 21 graus. A previsão para todo o Brasil com Paula Nobre. Mais um dia de altas temperaturas e alerta de chuva, Paula. Alerta de chuva, Tiago. E que chuva na capital paulista ontem. A gente vai falar dela hoje aqui. Tia Adriana, já estamos em ritmo de carnaval. Boa sexta-feira a vocês, um ótimo trabalho pra gente. Boa sexta-feira a você também que acompanha a Jovem Pan. Essa quinta-feira choveu bastante em boa parte do Brasil. Essa chuva era muito prevista. A gente sabe, tem vários sistemas atuando. Você que nos acompanha por imagens consegue observar, inclusive, a quantidade de nuvens carregadas e espalhadas pelo Brasil. Desde a região sul, região centro-oeste também. Quanto mais avermelhadas essas nuvens, como a gente sempre fala aqui na Jovem Pan, a quantidade de chuva é mais intensa. Então, pra esta sexta-feira, temos áreas do norte gaúcho, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul também. Atenção, Campo Grande tem até diminuição na temperatura por lá, devido à forte chuva. Santa Catarina choveu bastante no dia de ontem também, alguns pontos de alagamentos. E não podemos deixar de falar de São Paulo. Vários pontos de alagamentos foram registrados com a chuva muito forte de ontem. Zona leste da cidade de São Paulo choveu bastante. E no Rio de Janeiro não foi diferente. A chance pra chuva mais intensa nesta sexta-feira também é grande, em áreas serranas do Rio de Janeiro também. Região norte e região nordeste do país. Temos aqui o sul do Amazonas, parte de Rondônia, Maranhão, Piauí e também o Ceará, com possibilidade pra chuva mais forte nesta sexta. As temperaturas continuam elevadas, mas aonde a chuva chega mais forte, com maior variação de nebulosidade, a temperatura cai um pouco, como é o caso de Porto Alegre, com máxima de 26 graus nesta sexta-feira. E temos também Campo Grande, com máxima de 26. Em contrapartida, Cuiabá tem máxima de 33 graus, calorão. Palmas, 33 também. Belo Horizonte, máxima de 32. Salvador, máxima de 31 graus. Na capital paulista, sexta-feira já de carnaval, já posso falar dessa forma, tem máxima de 32 graus. Tem previsão de chuva entre a tarde e a noite. Já falando da madrugada, dos desfiles, a condição entre a sexta e o sábado, é de chuva sim, pode atrapalhar os desfiles, mas a gente sabe que o pessoal do carnaval ali já está bem preparado pra essa chuvarada toda, que vem todo mês de fevereiro, todo carnaval chove, não tem jeito. Sábado e domingo tem chegada de frente fria aqui na região sudeste do país, promete diminuição na temperatura, no domingo a máxima chega aos 23 graus, e a gente fica de olho nessa chuva do fim de semana aqui na capital paulista. Em Curitiba, tem máxima de 25 graus, e algo interessante acontece em Curitiba neste fim de semana, porque vai ter chocolate quente pro sulista, pro pessoal da região sul do país. A máxima hoje chega aos 25 graus, entre o sábado e o domingo, mínima de 12 graus no domingo em Curitiba, máxima de 19 graus, Serra Gaúcha e Serra Catarinense, com possibilidade pra tomar chocolate quente nesse carnaval. Rio de Janeiro, máxima de 40 graus hoje, quente, abafado, com possibilidade pra chuva intensa durante a tarde, atenção, São Gonçalo. No sábado, 34 graus de máxima, no domingo, máxima de 32, carnaval vai seguir quente no Rio de Janeiro, Thiago Adriana. É isso, muito calor e carnaval, a gente continua acompanhando, daqui a pouco a Paula Nobre volta no Jornal da Manhã. E aí